Informativo de hoje, alerta de temporal e chuva forte na região da capital mineira. Laudo sobre o desabamento do camarote no show do Jorge Matheus é divulgado em Franca. Delegacia fluvial é inaugurada em São José da Barra. Estas e outras notícias você encontra aqui no DTTV Notícias, no oferecimento da Vida Embalagens, a líder em embalagens no Brasil. E da Minas Popular, a legítima marca Caciense. A Drogaria Minas Popular está em novo espaço, totalmente climatizado para melhor atender você, cliente e amigo. Trabalhamos para promover a sua saúde e o seu bem-estar. Venha nos fazer uma visita. Estamos esperando por você. Drogaria Minas Popular, a legítima marca Caciense. Na manhã de ontem, dia 22, um grave acidente de trânsito foi registrado na Vila Chico Júlio em Franca. Uma motociclista ficou ferida depois de ser atingida por um veículo Gol e precisou ser socorrida pelo SAMU até o pronto-socorro. A mulher trafegava pela rua Carlos de Vilhena, sentido centro, quando o motorista de um Gol que transitava pela Benedito Maniglia não respeitou o sinal de parada obrigatória e atingiu uma motocicleta. A piloto da moto sofreu escoriações e o casal que estava no carro ficou em estado de choque. A PM registrou o boletim de ocorrência. Agora um alerta para quem pretende ir para a capital mineira, BH. A previsão de um novo temporal na próxima sexta-feira, mobilizações preventivas das prefeituras de Belo Horizonte e contagem na região metropolitana. De acordo com o portal popular, são esperadas pancadas de chuva com volume superior aos 100 milímetros, ou seja, uma tempestade mais intensa do que a registrada no último domingo. O volume que deve cair em um dia corresponde a mais de um terço da média esperada para todo mês de janeiro em BH. Por isso, a prefeitura montou um comitê gestor para acompanhar a evolução da previsão do tempo a partir de hoje. Já em contagem, a Defesa Civil está traçando um plano para evitar danos e está desobstruindo vias interditadas com lixo, como é o caso da Avenida Tereza Cristina e realizando a manutenção de bueiros. Então, fiquem atentos. E a polêmica sobre o desabamento do camarote no show da dupla Jorge e Matheus em Franca continua. A Delegacia de Investicações Gerais recebeu, nesta semana, os resultados do laudo da perícia feita na estrutura do camarote, que desabou durante o evento realizado no Distrito Industrial em Franca. A queda de parte da estrutura deixou 20 pessoas feridas e o caso ganhou repercussão nacional. De acordo com o documento, os peritos constataram que as estruturas do camarote não estavam em bom estado de conservação, verificando nelas estado avançado de oxidação com ferrugem recoberta por tinta, o que demonstra que não passaram por tratamento adequado para restituir suas características de resistência mecânica inicial. Ainda de acordo com a análise, os peritos acrescentaram que em determinado ponto da estrutura, o pino de travamento sofreu ruptura devido ao seu estado de conservação inadequada, o que compromete a resistência mecânica do material. Foi inaugurada hoje a Delegacia Fluvial de Furnas, em São José da Barra. A unidade representa a Marinha no Brasil, na região do Lago de Furnas, que contará com 20 militares entre oficiais e praças, e pretende ainda ampliar a fiscalização das embarcações do lago. Antes, a função era executada por militares da Capitania Fluvial de Minas Gerais. A sede da nova delegacia fica às margens do lago e tem quatro prédios administrativos, com aproximadamente 4 mil metros quadrados. A cerimônia de inauguração aconteceu às 11 horas da manhã e teve a presença do comandante de operações navais, o almirante de esquadra Leonardo Puntel, do vice-governador do estado de Minas Gerais, Paulo Eduardo Rocha Branche, do deputado federal, Nudinho Madeira, do prefeito de São José da Barra, Paulo Sérgio Leandro de Oliveira, do presidente da Furnas Centrais Elétricas, Luiz Carlos Ciochi, entre outras autoridades civis e militares. Uma notícia inovadora em nossa região. O Renfranca, o primeiro contrato em braile a ser assinado para financiamento da casa própria no Brasil. Elieze Oliveira de Souza e sua esposa Tatiana Batarra de Souza estão realizando um sonho. Ele tinha 20 anos quando sofreu um acidente de moto que tirou totalmente sua visão do olho direito. Com o olho esquerdo, ele consegue enxergar apenas 20% sem o campo de visão. Ele admitiu que ficou emocionado ao ser o primeiro deficiente visual a assinar o contrato nesse formato com a Caixa Econômica Federal. A formalização aconteceu em Brasília e contou com a presença do presidente da Caixa Federal, Pedro Guimarães. Todos os detalhes do encontro foram passados durante entrevista ao repórter Renato Valim pela Rádio Imperador de Franca. O imóvel, que será todo adaptado para Eliezer, tem um contrato de financiamento de 30 anos. Após liberação da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, o aerodromo de Santa Rita do Sapucaí recebeu seu primeiro pouso oficial durante a manhã desta quarta-feira, dia 22. O local, conhecido como Campo de Aviação, passou por adequações ao longo do ano passado para poder receber as aeronaves. A inscrição para a normalização do serviço e para a fiscalização da ANAC foi finalizada em 18 de dezembro. O pouso recebido foi de um voo que saiu de Marília, no interior de São Paulo, e teve cerca de uma hora e meia de duração. Segundo a Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí, a aeronave transportou o empresário que adquiriu recentemente uma empresa na cidade. O prefeito municipal de Itaú de Minas, Ronilton Sintra, anunciou as obras do contorno da cidade com apoio do deputado estadual Cássio Soares. A obra custará mais de R$ 31 milhões, com a construção de mais de 3 quilômetros de pista dupla e dois acessos em dois níveis. A concessionária Abenascentes iniciou a primeira etapa necessária para as obras do MG 050 de contorno na Itaú de Minas e essa primeira fase inclui as obras de construção dos acessos dos trevos em dois níveis no início e final da nova pista de contorno. Em abril, quando finalizar o período chuvoso, serão feitas as obras na pista. A pista terá início logo depois da ponte do Rio São João e liga ao trevo próximo à fábrica de cimentos, um total de 3,32 quilômetros de pista duplicada. Nesse trecho, serão construídas duas interseções em dois níveis e as obras rodoviárias de duplicação estão com previsão de início para abril de 2020. Atenção! A SIC divulgou hoje uma oportunidade de emprego em Cássia. A vaga é de vendedor em uma ótica, com exigência de ensino médio completo e a experiência na área será um diferencial do candidato. As principais atividades são vendas de óculos de grau, solar e lentes de contato, atendimento e abordagem ao cliente. Os interessados devem deixar o seu currículo até a próxima sexta-feira, dia 24, na SIC. Fique agora com a previsão do tempo para esta sexta-feira. Uma grande área de baixa pressão atmosférica que está sobre alto mar, na altura da costa da região sudeste, foi considerada pela Marinha Brasileira como uma depressão subtropical. Nas próximas 24 horas, se esta área ganhar força, pode se transformar numa tempestade e passar a ser chamada de curumi. Praticamente toda a região sudeste do país tem previsão de chuva nesta sexta-feira e estado de perigo em áreas do centro-sul de Minas Gerais, centro-norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, com risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Nas demais áreas do Rio de Janeiro e Espírito Santo, em praticamente todas as outras áreas de Minas Gerais, o alerta é para temporais. No nordeste de Minas Gerais, áreas do noroeste, norte, leste e sul paulista, o risco é de chuva com moderada a forte intensidade localizada, acompanhada de raios e rajadas de vento. Em áreas do centro-sul mineiro, Triângulo Mineiro, praticamente todo o Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, vão ter um dia com chuva frequente e volumosa. Nas demais áreas do Espírito Santo, sul do Rio de Janeiro, extremo-sul de Minas Gerais, áreas do interior de Minas Gerais, norte, noroeste, leste e sul paulista, o dia vai ser com chuva a qualquer hora, muitas nuvens e poucas aberturas de sol. No extremo-oeste paulista, sol forte, ar seco e nenhuma chuva. Nas demais áreas da região, previsão de sol pela manhã e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A mínima em São Paulo, nesta sexta, é de 17, máxima de 25 graus. Em Belo Horizonte, mínima de 18, máxima de 23. O Conselho Municipal de Assistência Social realizará, na próxima sexta-feira, dia 24, a primeira reunião ordinária de 2020. E convida toda a população cassiense para participar. Dentre as pautas a serem discutidas, estão o Plano Municipal de Assistência Social 2020 e 2021. A apresentação das atividades propostas para 2020 e a eleição do novo Conselho para a inserção dos usuários. A reunião acontecerá na Casa da Cultura, a partir das 9 horas da manhã. Não deixe de participar. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã com mais informações. E não se esqueça de acessar o nosso portal pelo tvcassia.com.br ou pelo canal 35 na Netspeed TV. DTV de Cássia, para o mundo. Na cozinha, a qualidade é tudo. Por isso, eu tenho uma dica para te dar. Com os produtos Vida, a qualidade do que você prepara está garantida. São diversas embalagens descartáveis. Alumínio em rolo e em folhas já cortadas. PVC com sistema corte fácil. Linha Food Service com tampa transparente. E muito mais. Com a Vida, é prático, é resistente, é sustentável. Então não se esqueça. Qualidade na cozinha é Vida. WYDA Música 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 Legenda Adriana Zanotto